Olá galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones e esses são os grandes lançamentos de outubro. Bom rapaziada, vocês estão preparados para o que está vindo por aí? Na verdade o bolso está preparado, porque a insanidade começou em setembro, já foi uma doideira. Mas agora, a partir de agora, até dezembro, a quantidade de jogo que lança é uma coisa absurda. E começa já no início, tá? Mas antes da gente começar, galera, agradecer mais uma vez a Dr. Jones. Empresa aí de bem-estar, de beleza masculina, que vai ajudar você a ficar com como? Com a barba na régua. Utilizando aí The Razor, os produtos pós-barba. Tem shampoo de caspa também, tem um monte de coisa e tem uma nova linha, que é a linha Charcoal. Que nós temos um cupom que dá o frete grátis. O cupom está aí na tela, o link está na descrição. Entrem na Dr. Jones e aproveitem os produtos. Dia 5 de outubro já teremos aí o Assassin's Creed Mirage, tá certo? Novo jogo da Ubisoft que vem pra trazer um pouco de volta aquilo que os Assassin's Creed... O que os assassinos eram, na verdade. Eu já falei aqui no próprio canal, a gente fez uma prévia aqui, porque eu já joguei o Assassin's Creed Mirage. E o jogo parece que tá muito legal. Dia 5 de outubro lança pra todas as plataformas e com certeza vai ser um dos grandes impactos desse mês aí. Porque, pelo menos o que eu vi do jogo até então, tá muito legal. Dia 6 de outubro teremos o Detetive Pikachu. É, é dia 5, dia 6. Dia 6 já tem o Detetive Pikachu, a volta do jogo que fez muito sucesso no filme, né? O Detetive Pikachu. E agora vem pra Nintendo Switch. Claro que qualquer coisa relacionada ao Pokémon vem de infinito. Eu nunca joguei Detetive Pikachu, tá? Eu nem, assim, eu vi o filme e tal, mas eu não joguei. Então, assim, eu particularmente estou animado pra esse jogo, mas eu sei que não é grande coisa. A maioria mais vai ser um grande lançamento. Então, dia 6, Detetive Pikachu pra Switch. And I'm what you might call a great detective. Dia 10 chega ele, Forza Motorsports. A nova edição, né, que agora não tem mais número, é só Forza Motorsports, que promete aí trazer mais carros, pistas e muito mais coisa pra você poder jogar. Pros amantes aí de jogos de meio que simulação de carro, Forza é um grande sucesso da Microsoft e vai ser um dos grandes lançamentos também. O que vai vir adiante depois do Forza, porque esse é o primeiro que não tem número, né? Parou esse negócio de ter número, mas chega aí dia 10 e vai estar pra todo mundo no Game Pass no Day 1. Dia 13, esse tem a galera que tá muito animada, é Lords of the Fallen. Mais um Souls-like aí que tá fazendo muito sucesso, a galera tá aguardando muito. Dia 13 sai. A gente tá no dia 13 ainda, já sei lá quantos jogos já foram. Estão vendo como é que tá outubro, né? Dia 17 de outubro sai o Sonic Superstars, que é a nova, a volta do Sonic ao 2D, né? A gente teve o Sonic 3D no passado, agora voltamos ao Sonic 2D, com um gráfico muito bonito, muito legal. Tive a oportunidade de testar no Summer Game Fest, esse jogo tá sensacional, tá? Traz bastante coisa nos jogos antigos, tem muitos minigames, é multiplayer, dá pra se jogar com seus amigos, em cooperativo com até 4 pessoas. Então assim, tá muito legal o Sonic Superstars, chega aí dia 17. No mesmo dia 17, chega a nova temporada de Diablo 4, a temporada de sangue. Olha só aí, vai ser difícil respirar em outubro, o negócio tá doido, hein? Se você gosta de, sei lá, 3 ou 4 franquias aqui, você já... Galera, pelo amor de Deus, hein? Além de tudo, vai ter uma atualização de Diablo ainda, pra galera que ficou viciada. Aí dia 20 de outubro, a gente tem dois jogos grandes, tá? Que é o novo Super Mario, né? Que é o Super Mario Bros. Wonder, que é o novo Mario 2D, que pelo... Tudo que a gente viu tá incrível, como se você viu assim... A Nintendo, ela é mestre em fazer muita coisa, e fazer Mario 2D é uma das grandes especialidades, Então você sabe que o jogo vai ser foda. Mas nesse dia, também vem o Spider-Man 2. Vocês estão estendendo a magnitude do que é esse mês de outubro? Spider-Man 2 também chega dia 20. O jogo que saíram umas gameplays recentes muito legais, mas ainda tá voando agora no mapa, sabe? Uma batalha de chefe épica que a gente teve lá contra o lagarto. Então assim, tanto Super Mario Bros. Wonder quanto Spider-Man, dois lançamentos enormes e tudo no mesmo dia. No dia 24, também temos dois jogos. Um deles é o novo jogo do Senhor dos Anéis, que é Return to Moria, The Lord of the Rings. Esse aí tá esquisito, tá? Já vou falar que tanto jogo esse mês, você vai gastar esse dinheiro nesse aqui, tá? Você sabe que é, né? Tá estranho esse jogo aí, apesar de ser o Senhor dos Anéis. E no mesmo dia, chega a Collection do Metal Gear Solid. Que é Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, tá bom? Então ainda temos esses lançamentos aí pra dia 24. Aí dia 26, vou dar um destaque aqui pra um jogo que só tinha pra PC, mas vai sair pra Nintendo Switch também. David the Diver. Eu tô falando desse jogo aqui há um tempão. Joguei no meu Steam Deck, David the Diver. É um jogo indie sensacional, que infelizmente só tinha PC, não tinha pra console. Mas vai sair pra Switch no dia 26. Se você entendeu Switch, é um jogo que eu recomendo, porque eu gastei 50 horas no David the Diver. Adorei esse jogo. E aí no dia 27, mais dois jogos. Eu nem sei quantos jogos eu falei, mas é uma completa insanidade isso aqui. Um deles é o UFC 5. Se você quiser aí cair na porrada, ver se os lutadores curtem o UFC, vai ter o UFC pra você jogar. E o outro, que pra mim é um dos lançamentos que eu tô guardando muito, porque parece que tá muito legal. É o Alan Wake 2. É um jogo que tá bem diferente, né, do jogo original. Tá prometendo pra caramba. Todos os gameplays que a gente viu, tá muito irado. Jogo de terror aí. Muito, muito interessante. Que vai chegar no final do mês também, dia 27. E tem muito mais, então dê uma olhada nesses outros lançamentos. E tem muito mais, então dê uma olhada nesses outros. E aí galera, curtiu? Qual desses lançamentos você vai pegar? Vai pegar mais de um? Vai pegar dois? Vai pegar três? Vai pegar dez? Porque dá pra pegar dez, né? É muito jogo. Comenta aqui embaixo qual que vocês são mais animados pra jogar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Deixa o seu like, se inscreva aqui no Flow Games. Até a próxima, gente. Tchau.